As fortes chuvas que caíram na madrugada e no início da manhã desta quinta-feira em João Pessoa foram causadas por uma formação de nuvens no Oceano Atlântico, próximo à costa leste do Nordeste. De acordo com a Defesa Civil, choveu cerca de 34 milímetros no município num período de seis horas. Essa chuva causou transtornos em vários bairros. Nove pontos de alagamentos deixaram o trânsito lento nas vias até cerca de 11 horas da manhã. Pelo menos dois acidentes foram registrados em dois pontos diferentes da BR-230 por causa das chuvas. E galhos de uma árvore caíram puxando fios da rede elétrica no bairro de Água Fria. A Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, a ESA, emitiu um alerta de tempo instável e de ocorrência de chuvas durante o resto do dia. Essas chuvas podem ser de moderada a forte em cidades do litoral e também há possibilidade de chover no Brejo, no Agreste e no Alto Sertão. Mais informações estão no jornaldaparaiba.com.br. Legenda Adriana Zanotto